Bom dia, bem-vindos a mais um vlog. Se pensas, Olivia, que isto é de borra, estás muito enganada. Nunca eu pensei tal coisa, Manel. Mas se Deus lhe pá, que eu agora não tenho trocos. Rise and shine, everybody. Sejam bem-vindos a mais um vlog. Daqui é a Olivia Ortiz. E como já perceberam, é uma rica quinta e eu estou na TVI para mais uma manhã de trabalho. Só que esta não vai ser uma quinta-feira como as outras. Vamos, 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 vamos. Há quem coma um pouco mais tarde. Há três, vamos, eu normalmente. Que engraçado. Pronto, malta, acabou o par de manhã. Agora nós vamos almoçar. Daí eu perdido o almoço. Deveu ser a barriga a dar horas. Mas comei qualquer coisa, já estão a desligar as luzes. Vamos, mas é a despachar-nos. Porque o grande acontecimento do dia está a aproximar-se. Chegamos ao local onde tudo vai acontecer. Já sabem onde estou? Eu não vou dizer ainda. Bem-vindos a esta casa, porque eu acho que tem toda aqui uma mística, né? Nesta casa é a primeira vez que nós abrimos a casa para a imprensa, para a generalidade das pessoas. Há sempre uma curiosidade especial em relação à casa. Mas nós decidimos abrir a casa também justamente para transmitir que o programa não é sobre a casa. Esse é outro programa. Como vocês estão vendo, nós fizemos questão de tampar toda a parte exterior. Porque esse programa é diferente de todos aqueles que vocês já assistiram. A outra novidade que nós temos para apresentar aqui, para além da nossa equipe que já é conhecida nesses programas, a Marta, o Flávio e a Pimpinha, temos a Olivia Ortiz, que vai ser a apresentadora daquilo que nós vamos chamar agora do Fora de Horas. Ou seja, é um programa que vai ser exibido à meia-noite. Nós estamos mudando um pouco os nomes justamente para nos adaptarmos a essa nova realidade desse programa. Eu vou estar diariamente a apresentar os diários Fora de Horas, a acompanhar tudo o que acontece dentro do jogo, dentro do centro comercial, deste atrium dos famosos, onde vocês vão poder depois ver os negócios e compreender um pouco mais. Eu não vou poder dizer mais do que a Tereza disse. Você vai estar sozinha? É assim, alguns programas irem receber alguns convidados, como já perpetuam as outras edições, para percebermos muito bem também o que é que eles sentem de estar dentro do jogo, qual é que é o que o bebê depois de sair, de entrar, como eles não vão estar confinados a este espaço. Eles vão poder sair, seja para angariarem clientes, seja para promoverem o seu negócio, seja para também conseguirem, se calhar, ter alguma formação, como a Tereza disse. Uma das formações que eu fiz em televisão, enquanto o apresentador, foi exatamente pela Tereza. E o mundo de eu estar aqui hoje se deve a ela e aos conselhos, na altura, durante o curso que ela me deu. Eu estava numa altura da minha vida em que eu não sabia muito bem se era realmente isso que eu podia apostar. Eu sou licenciada em fisioterapia, que é uma área completamente diferente, e este mundo da televisão entrou na minha vida um bocadinho de paraquedas, e de repente, quando as coisas começam a acontecer, te começas a questionar, dizer que a vida é uma vida muito popular, não há muitas chatezas numa era em que os profissionais não têm contratos de televisão, vivos um pouco nisso, às vezes, e com essa estabilidade. E me olhares de cabeça num projeto ou numa vida que sabes que nunca traz garantias em termos de futuro, deixam muitas dúvidas e a Tereza, na altura, foi a minha maior motivadora e emocionadora e disse não, o faz. Há pessoas que nascem para isto, e se eu puder dizer que eu acredito no teu trabalho e acredito no teu potencial, e se é isso que eu precisas ouvir, eu acredito. Olha, e isto há um bocadinho também é o teu dia a dia, não? Vais começar a trabalhar sempre, todos os dias. Ora, como é que vai ser essa gestão aqui com a tua modalidade? Ora, eu acho que, quando há vontade, tu arranjas tempo para fazer tudo, e de facto, eu agora tenho um projeto que me ocupa grande parte do meu tempo, que é o meu canal de YouTube, que nós estamos hoje a fazer vlog, porque a Tereza estava a falar disso, que me ocupa grande parte do tempo, porque é um projeto que não é singular, é de nós os dois, mas em que o tempo de edição, o tempo de gravação, o tempo de produção e criação dos conteúdos, exige muitas horas de trabalho, e agora com este novo projeto, em que eu vou estar fora de horas, ou seja, eu vou chegar a casa de madrugada, e isso já sabes que implica prenderes menos horas, se queres levantar de cedo no dia a seguir, não vou abandonar as ricas pintas, porque está quinta-feira, já sei que vai ser um dia non-stop, um dia grande, mais longo do que é normal, mas, como eu estava a dizer no início, enquanto recebes uma oportunidade destas, e sentes que é uma aposta do outro lado, que eu vou gastar ao fundo das expectativas, e o que eu disse, na altura que me foi feito o convite, foi, eu vou trabalhar, e vou fazer o melhor que eu consegui, e tentar aconselhar-nos às pessoas que têm muito mais experiência no que eu. Lívia, bem-vinda ao mundo dos reality show. Sim, este vai ser muito diferente, muito diferente, e é tão bom podermos estar envolvidos num projeto que é novo, cheio de novidades e fazer parte destas surpresas. Bem, acima de tudo, eu tenho que aproveitar que vocês estão a falar comigo, e manifestar a minha gratidão por esta apóstola e por ter esta oportunidade, porque há dois anos que o único projeto, com continuidade em que eu estou envolvida, são as ricas quintas, que eu adoro. Obrigada Cristina, obrigada Manel, por tudo o que tenho aprendido convosco, e não vou deixar as ricas quintas de maneira nenhuma, mas eu vou ter uma oportunidade e poder fazer qualquer coisa diferente. Fora Dórias, é o teu programa, não é? Sim, vamos diariamente acompanhar tudo o que acontece dentro do Biggest Deal, nos negócios, nas saídas dos empreendedores, nos tutoriais que eles vão fazer, nos workshops, nas suas formações, como é que eles lidam com os clientes, e acompanhar algum outro conflito que possa começar a acontecer, porque na verdade é um jogo, vai haver competição, quem é que tem mais lucro, quem é que faz uma melhor gestão do seu negócio, e depois com as surpresas e com as trocas dos negócios, porque quando tu ficas realmente bom a fazer qualquer coisa, e na semana a seguir, desde começar do zero e começar um novo negócio, não vai ser fácil. Pois não. Tadá! Está revelado o segredo, estou no átrio dos famosos do Biggest Deal, o novo programa da TV. Isto não é um carro. Pois, mas é mais ou menos isto que os nossos empreendedores vão fazer. Este vai ser um dos negócios deste novo programa da TVI, é um car wash. Um outro negócio é o Salão Beleza, e eu acho que este é para os clientes mais aventurais e corajosos. Não sei se é fácil confiar o nosso cabelo a pessoas que não entendem nada do assunto, ou pelo menos chegam aqui sem entender, porque a zona de conforto deles é outra. Eles vão chegar aqui, vão ter alguma formação, vão ter alguns tutores, mas confiar o nosso cabelo a pessoas que, enfim, não têm muita experiência, deixa algo a desejar. Mas este é o espaço mais giro para mim dos 4 negócios do Biggest Deal. É que aqui, enquanto vocês usufruem do vosso serviço, têm vista para a casa e tudo em vidro, e podem ver o que está a acontecer lá dentro. Apesar deles terem um horário de trabalho e provavelmente à hora de expediente estarem cada um nos seus negócios, poderá haver alguém que esteja em casa, quase como aquelas famílias que têm o negócio no resto de chão e vivem nos andares de cima. É mais ou menos essa a dinâmica. Eles vão viver aqui, mas vão estar a trabalhar nestes 4 negócios e mais. Eles vão trocar de negócio em negócio. Numa semana estão no Salão Beleza, na semana a seguir podem estar no car wash, na outra semana na pizzeria e na outra semana no bed and breakfast. E essa é que vai ser a parte gira, a competição. Tu numa semana aprenderes uma coisa e quando ficas bom a cortar cabelos, de repente vais para um car wash em que isso não serve nada e tens que aprender tudo do zero. Isso vai ser muito giro. Agora, tu teres um famoso a pintar-te o cabelo, a cortar-te o cabelo, a tratar das tuas unhas. Experimentem! Já sabem como participar? É só descarregarem a aplicação e fazerem lá a vossa reserva. Depois a produção vai entrar em contacto convosco e vai dizer-vos qual é que é a disponibilidade do serviço e quando é que vocês cá podem vir. Querem esta piscina muito bem limpinha? Está tudo em preparações ainda. Como veem, muitos aspectos ainda por terminarmos. Eu estou curiosa para conhecer um outro negócio. Este é o bed and breakfast, onde vocês vão poder dormir, acordar e tomar o pequeno almoço. Será que conseguimos ver alguma coisa agora? Não há ninguém. Mas significa que podemos entrar. Uau! É muito giro, não achas? Acho. É mais pequeno do que eu pensava. Aqui temos um mini favorífico. Isso aí é uma casa de banho. Não sei. Mesmo? Ainda tem alguns aspectos por acabar, mas já percebemos que tem tudo. Olha aqui, uma câmera. Muito giro, não está? Bem, isto está tudo assim tapado com cortinas, mas eu não sei se vai ficar assim ou se é por estar inacabado. Para vos situar, como vocês perceberam, hoje foi o dia da conferência de imprensa em que apresentámos este novo formato à imprensa e revelámos algumas das surpresas e tudo o que vai acontecer aqui no Biggest Deal. Mas agora que vocês estão a ver o meu vlog, a estreia já aconteceu e isto provavelmente já está um bocadinho diferente. Eu acho que já vos mostrei um bocadinho do que é que vai ser o Biggest Deal e de todo este espaço que é novo e traz muitas novidades. Mas como o tempo não para e hoje é uma rica quinta, ainda tenho muito para fazer em que a luz de baixo, rápido, porque temos que entregar o prémio ao vencedor. Bora! I'm back! E já vamos para a última parte do programa, o que significa que eu ainda cheguei a tempo da contagem decrescente, que é a parte que eu mais gosto, quer dizer, nós estamos aqui o dia todo a falar no número de telefone, quais são os prémios que podemos oferecer, quais é que são os prémios que podem ganhar e às tantas não vim a cá entregar o prémio e ouviram o entusiasmo do outro lado. Eu não acredito, aquela frase que nós ouvimos muitas vezes. Já estão a montar aqui o cabaço de surpresa e este é o Atardeço do outro lado do Você na TV que eu já vos mostrei isto noutro vlog. Acho que não vale a pena estar a mostrar hoje. Se vocês não viram o meu primeiro vlog nas Ricas Quintas, que foi em dezembro de Troca ao Passo, ano passado, basta verem aqui. Deixar aqui a sugestão. Se quiserem que eu faça outro vlog a mostrar mais os vestidores quando faço Ricas Quintas aqui na TV, digam-me também. Terminou esta Rica Quinta e com o fim de uma Rica Quinta chega também o fim do vlog. Mas antes de vos dizer adeus, nós temos que falar um pouquinho porque eu hoje andei o dia todo de um lado para o outro. Mal tive tempo para falar convosco porque eu queria chegar a tempos de horas a tudo. Cheguei mesmo a tempo da contagem e da entrega do prémio desta Rica Quinta que é a parte que eu mais gosto. E agora, mesmo antes de sair a TV, porque nós estamos na entrada da TV, queria contar-vos finalmente qual é o grande segredo. Alguns de vocês, eu acho que já sabem, já devem ter acompanhado no meu Instagram. Por acaso, se não me seguem no Instagram, está aí. Se já me seguem no Instagram, já sabem o que é, mas para quem só me segue aqui no YouTube, eu vou vos contar em primeira mão. Sou a nova apresentadora do Fora de Horas, o programa que vai acompanhar diariamente a vida dos famosos empreendedores que vão estar no Biggest Deal, o novo programa da TV. E neste vlog tive a oportunidade de conhecer a casa onde eles vão morar ao longo dos próximos três meses, mas também os quatro negócios que eles vão ter de gerir. E essa é a grande novidade. Eles vão ter a tarefa de gerir estes quatro negócios. O Bed & Breakfast, a pizzeria, o salão de beleza e o car wash que eu vos apresentei. Como viram, hoje foi a apresentação à imprensa, foi onde revelamos oficialmente quem é que são as pessoas que vão integrar este grupo de trabalho, sendo eu uma das novidades. E também, qual é que é o espaço e quais é que são as novidades deste novo programa. Ainda estavam muitas coisas por acabar, mas eu quis já mostrar-vos tudo. A grande estreia do Biggest Steel foi ontem à noite, por isso se não tiveram a oportunidade de ver, puxem para trás ou vão ao TV Player para saberem tudo que a Teresa vai explicar o estudo ou por menor de como vai ser. Se quiserem saber mais, basta acompanharem o meu trabalho no Fora de Horas, diariamente, perto da meia-noite, um bocadinho antes ou um bocadinho depois, depende da grelha. Ou aqui, no vlog, porque, enfim, se o programa vai ter três meses, significa que eu vou ter muito espaço e muito tempo para fazer mais vlogs e vos mostrar um bocadinho deste mundo dos bastidores e de como vai ser este o meu desafio. Estou muito contente. Bem, malta, se ainda não são subscritos aqui no canal, subscrevam, não se esqueçam de deixar o vosso grande like, eu preciso do vosso apoio, é super importante, comentem muito, estavam à espera desta grande regulação. O que é que vocês acharam? Como é que acham que eu me vou portar neste programa? Eu estou mega feliz, vai ser um grande desafio e mãos à obra, malta. Nós, quando temos uma oportunidade, temos que as agarrar e, antes de terminar o vlog, aproveito para vos dizer uma coisa, quando nos sentimos em baixo e estamos prontos a desistir, esse é o momento que nos segue algo muito bom. Não se esqueçam disso. Beijinhos. Até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.